Aurelene nem imagina o que seria da vida dela se algo acontecesse com o celular. Vai ser um desespero para mim, porque eu uso ele para tudo, para meus clientes, para pagamento no banco, WhatsApp, tudo. Se esse telefone pagar agora, meu Deus, é um prejuízo para mim, porque está tudo anotado no meu celular. Imagina aí o Mikael, que trabalha como motoqueiro por aplicativo. O meu dia estraga, né? Eu vou ter que voltar para casa. Tenho que ir para alguma assistência técnica para poder trabalhar, né? E para consertar o aparelho, profissionais como o Manuel são essenciais. Há quatro anos, ele fez o curso de manutenção de smartphones. De lá para cá, viu o negócio crescer e empregar cinco funcionários. A demanda dele é grande. São 15 aparelhos por dia. Os serviços vão desde troca de tela até o reparo de placas. Ele acredita que esse é um mercado bastante promissor. Hoje, a pessoa que quebra o telefone, ela quer ajeitar com urgência. É um desespero logo para ajeitar. Não pode ficar um dia sem telefone, porque hoje o telefone não é mais só lazer. Muita gente usa para trabalho. Hoje, eu acho que 99% das pessoas usam o telefone para trabalho pelo WhatsApp. Então, a pessoa fica desesperada. Chega aqui, às vezes liga para mim em dia de sábado à noite, domingo, de madrugada, como a gente anuncia pelo Google. Quebrou naquela hora, ela manda mensagem. Mas não é, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, quebrou aqui e tal. E hoje eu não abri domingo. Antigamente, eu começava a abrir só de segunda a sexta. Comecei a abrir no sábado. Hoje, o melhor movimento é sábado. E pretendo, futuramente, eu vou colocar em shopping ou em algum canto que dê para abrir de domingo, porque tem muita necessidade de domingo também, muita gente. O Manuel fez um curso como esse, de técnico de manutenção em aparelhos celulares. Esse aqui é oferecido pelo Instituto Sentec, dentro de uma comunidade aqui no bairro de Antônio Bezerra. Uma parceria com a Associação Comunitária. Aqui, 18 alunos, todos os dias, passam 3 horas aprendendo a consertar os aparelhos. O pai de Marcos já trabalha no ramo de compra e venda dos telefones. Quando os aparelhos apresentam algum defeito, ele terceiriza o serviço. Agora, isso vai mudar. Essa oportunidade já apareceu para mim, né? Porque se eu fazer esse curso, já não vai precisar ajeitar lá no centro. Quem vai ajeitar sou eu, se eu terminar. Mas isso depende só de mim, né? Estão me falando que a oportunidade, dentro da comunidade, foi uma oportunidade única, né? Claro que sim. Às vezes, tem a oportunidade, as pessoas dizem que vem e não querem, né? E eu estou aqui querendo. Hawan soube do curso Pelos Amigos e, com o passar dos dias de aprendizado, já faz planos para o futuro. Vamos fazer uma parceria futuramente com meus amigos, talvez construir uma lojinha. Pelo que o professor falou, é um mercado bem abrangente, até porque o celular é uma coisa que todo mundo tem, né? Os alunos já saem daqui prontos para realizar vários serviços nos smartphones. Troca de telas, troca de baterias, troca de conector de carga, que geralmente são os serviços que mais aparecem. O defeito que mais aparece na nossa bancada são esses que eu estei. Então, ele já sai daqui pronto para trabalhar nessa área. Então, é um gatilho muito bom para eles, porque vai fundamentando essa base, né? Esse curso básico, e ele vai aprendendo mais e daqui a pouco ele está fazendo um reparo mais avançado na placa. Aí vai depender do estudo dele, né? Da facilidade dele aprender e a dedicação de estudar mais, né? Levar cursos para dentro das comunidades é uma diretriz do governo do estado. Hoje a gente já está atuando aqui em Fortaleza mais de 36 cursos profissionais antes, tecnológicos. Cursos como esse, esse é um dos cursos que tem uma maior demanda e uma aceitação, porque celular, todo mundo aqui tem mais de um até, se a gente for ver, e tem sido um sucesso muito grande. Nós também temos vários outros cursos na área da costura, né? Concerto de ar-condicionados, de motos. Então, assim, a gente procurou fazer um caminho inverso, em vez das pessoas irem até o Centec para fazer os cursos profissionais antes de tecnológicos, a gente trazia até a comunidade.